E prepare para ligação com satélite É, então Mas os caras são ligeiros Eles não são bobos não, vocês viram Esse é ranqueado? Eu nem sei Não Já subiram lá O morteiro lá Estão vindo Ó, mina Deixa o morteiro, dá nada não O morteiro não pega aqui não Pegou Eu já te salvo, eu já te salvo Foi a mina, a mina que te pegou Mas eu já te salvo aí Olha as costas, os caras podem entrar por trás Já entra, não fica aí fora não Entra, entra, entra Entrei, entrei O cara tava querendo pegar vocês por fora aqui Então, cada um tem que olhar uma porta aí Só que eu não aconselho ficar na parte de baixo Eu acho muito, né Mas quem quiser se aventurar É só pular a janela, galera Pula a janela, já entra pela outra janela É simples Agora o que acontece? Nós fechamos aqui Ó, já marquei eles aí, ó Marca ali, ó Marquei eles aí, ó Não vai dar pra poder deixar esse cara rever esse tanque não Boa Boa Certo Moio pra mim Ó, cara tirou lá de cima, ó Moio porque eu tinha que ter energia Falta dois Tem um aqui, galera ó tem um aqui fora da casa aqui ó vai liberar a torre ó libera a torre em 30 segundos bota lá em cima lá só cuidado só cuidado opa opa fodeu 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 pra casa pra casa aqui dentro da casa não dá nada o moteu só balança homem ferido homem ferido não vai não vai ó ele passando lá acabou de passar para aquela casa lá ó e aí ele vem aqui vai ficar olhando galera vai liberar a torre aqui eu ganho o jogo não se preocupa e você tá marcando esses corpos aqui tá todo mundo morto 4 segundos ó vou ganhar o jogo acabou já era ele pode me pegar aqui se ele me pegar vocês ficam de gelo é que nada acabou o jogo é fácil aqui já era ah deu sorte ia matar ele tava também com ele na mira aqui o jogo é fácil